Muito boa tarde, estamos em direto de Oliver Dias Meios, mais concretamente do Instituto de Beleza Elifer, que hoje também está de parabéns. Celebra duas décadas de portas abertas e vamos falar com a responsável do espaço, Elizabeth Martins. Muito boa tarde, Elizabeth. São 20 anos de trabalho. Como é que têm sido estas duas décadas de portas abertas a receber a população? Foi um desafio muito constante. Gosto muito da minha profissão. Antigamente, quando eu tirei o curso de estética, era obrigatório ter a carteira profissional. Hoje em dia não é assim. E fico contente e satisfatória com os resultados dos meus clientes. E este espaço também tem evoluído ao longo destas duas décadas. Atualmente, o que é que as pessoas aqui podem encontrar? Podem encontrar depilação a laser, que são resultados fantásticos. Tratamentos de rostro, principalmente do acne, de rugas. Fazer a cavitação, drenagem linfática, pedicure, manicure, de todo um bocadinho. E tatuagens. Portanto, foi também evoluindo um bocadinho ao longo do tempo, não é? Teve de ser. Todos os anos é. É sempre formações, transformações, para estar mesmo preparada a atualização para nos dar ao cliente. E como é que a população tem recebido estes serviços? Tem procurado cada vez mais o espaço? Sim, sim. Tem muito procurado. Tanto os serviços aqui em Portugal, como fora, também estrangeiros. Tenho clientes que vêm de fora a fazer depilação a laser. Porque os resultados têm sido fantásticos. Portanto, isto tudo deixa-a contente. É verdade, é verdade. Coisa que também são os objetivos que têm para este espaço, a longo prazo? É evoluir mais. Porque o espaço de estética normalmente é isto, é trabalhar com o corpo e o rostro, que é mesmo assim manicure e pedicure. Mas sempre evoluir e dar um benefício melhor aos nossos clientes. E também esta proximidade com os clientes também permite perceber o que as pessoas procuram, não é? E daí também atualizar os serviços. É, normalmente, pronto, a parte de estética é sempre a mesma coisa. Sempre sai a parte agora de maquilhagens, a parte de pedicure, manicure, unhas de gel. Sempre temos que evoluir porque todos os anos temos que estar mesmo atualizadas. E o que é que aqui nesta casa nunca pode faltar? Ai, o que não pode faltar é a simpatia, a alegria, o amor que eu tenho pela parte de estética. E principalmente a sinceridade, honestidade, que hoje em dia é muito importante para levar os clientes. E nós temos ali, lá fora, já vamos falar com alguns clientes que fizeram questão de vir aqui celebrar esta data. Também já acaba por ser uma família. É verdade, é mesmo uma família, para mim, pronto, é mesmo uma família muito grande. Há um carinho muito especial, não é? Também fazemos eventos, jantares, uma vez ao mês, no Dia da Mulher. É mesmo gratificante receber a outra parte das pessoas. E cada vez há mais confiança, que é muito bom. Há 20 anos, em Oliveira de Azumães, esta cidade continua a ser a casa ideal para os seus sonhos? Continua, continua, continua. Pronto, ficou assim um bocadinho parada, mas agora está a começar a evoluir, mas continua. Pronto, claro que o meu sonho é chegar mais longe, mas continua. Também, qual é que é a mensagem que deixa a todos os clientes, a todos os amigos que aqui estão e que a procuram? Pronto, que podem vir aqui, que agora vamos ter umas ótimas promoções. Principalmente, fazemos imitação aos clientes quando vêm aqui, as consultas gratuitas, para os clientes sentirem-se mais satisfeitos com os nossos trabalhos. E, principalmente, honestidade e sinceridade. É a parte principal que nós temos que ter para o cliente, para sentir-se mais seguro. Hoje, temos aqui um corte do bolo, que vai acontecer dentro de momentos. Mas esta festa dos 20 anos vai continuar nos próximos dias, porque também vão existir várias promoções aos clientes. Quer explicar algumas delas? Bom, é assim, as promoções que vamos ter, relativamente, vai ser em tudo. Principalmente, tanto em manicure, pedicure, como a depilação, em tudo o que o cliente pretenda fazer, vamos ter 20% em tudo. Portanto, basta aparecer. Basta aparecer, exatamente. Está contente com este caminho? Estou, estou contente. Pronto, sempre foi um sonho tornado em realidade. É uma profissão que eu sempre gostei. E pronto, Deus queira que me dê mais 20 anos para eu estar aqui. Muito obrigada, Elisabeth. Ficamos, então, assim, com a entrevista à responsável do Instituto de Beleza, que hoje comemora, Elifer, que hoje comemora os seus 20 anos. Uma cobertura que a Azumei TV está a realizar. E, portanto, convidamos a que fique connosco, porque vamos regressar já de seguida com mais momentos desta celebração. E, portanto, a Azumei TV está a realizar.